Eu detonei tudo o que você jogou em mim. Talvez você precise de um intensivão de design. Ora, enquanto você lidava com aquelas distrações, eu estava finalizando um projeto pessoal. Algo com liberdade criativa e restrita! Uma mistura de espetáculo e qualidades! Ah, Peppermint, como é que está esse orçamento? Está quase no fim. Minha obra-prima! Agora todos vão ver. E eu estou... Valido. Não fique parado. Acaba com ele. Tá bom. Isso é tudo! Com paz doa! E aí E aí E aí